Música Você diz que o tempo é que o tempo é no tempo No tempo, o tempo, o tempo vai passando o tempo Passa a noite de dia, passa a chuva, o vento E você no tempo, segue despistando, eu dizendo sim Do lado de fora, do lado de dentro, eu digo que não E fico pensando que o tempo passando, esse tá de graça Tempo encontrar tempo Mas não se lude o tempo nem nesse momento Com questão do tempo, vou encontrar tempo O tempo é obra de gente sem raça O tempo não existe, essa que é a graça Eu dizendo sim Do lado de fora, do lado de dentro, eu digo que não E fico pensando que o tempo passando, esse tá de graça Tempo encontrar tempo O tempo não existe, essa que é a graça Dizendo sim, do lado de fora, do lado de dentro, eu digo que não E fico pensando que o tempo passando, esse tá de graça O tempo que puder ter Vai aqui Eu digo que não existe, essa que é a graça Mas você diz que o tempo é o tempo é o tempo Mas você diz que o tempo é o tempo é o tempo E o tempo, o tempo não vai passando o tempo Passa a noite, dia, passa a chuva, o vento E você no tempo, segue despistando, eu dizendo sim Eu do lado de fora, do lado de dentro, eu digo que não E fico pensando que o tempo passando, esse tá de graça Tempo encontrar tempo Mas não se juro de tempo, nem desse momento Contrastando o tempo com o contratempo O tempo é obra de encerração, o tempo não existe Essa que é a graça, dizem sim, do lado de fora, do lado de dentro, eu digo que não E fico pensando que o tempo passando, esse tá de graça Contratempo 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 Mas você diz que o tempo é o tempo é o tempo é o tempo E o tempo, o tempo não vai passando o tempo E o tempo, o tempo não vai passando o tempo Passa a noite, dia, passa a chuva, o vento E você no tempo, segue despistando, eu dizendo sim Do lado de fora, do lado de dentro, eu digo que não E fico pensando que o tempo passando, esse tá de graça Tem que contratar 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 Não se ilugie o tempo nem nesse momento Contrastando o tempo com o contratempo O tempo é obra de gente sem raça O tempo não existe Essa que é a casa dizendo sim Do lado de fora, do lado de dentro Eu digo que não E fico pensando que o tempo passando Ei, cima de grana! Obrigado!